Olá, queridos! Havia caído, mas eu tenho certeza que a Palavra de Deus foi ministrada ao teu coração, que talvez estava se sentindo esquecido nesse deserto. Mas depois do deserto tem providência, depois do deserto tem agir de Deus, depois do deserto tem sobrenatural do Senhor para a tua vida. A Bíblia diz que Jesus passou pelo deserto e depois de 40 dias e 40 noites ele foi tentado. E ao resistir à tentação do diabo, a Bíblia diz que os anjos de Deus vieram lhe servir. Olha só o que Deus manda dizer ao teu coração neste momento. No fim deste deserto, suporta este deserto porque ele não finda antes de um sobrenatural de Deus tremendo na tua história. No fim deste deserto, você vai ver anjos te servindo. No fim deste deserto, você vai ver Deus enviando providência. No fim deste deserto, você vai ver Deus honrando a tua fé. O segredo está em passar pelo deserto dando glória a Deus, passar pelo deserto dando aleluia, passar pelo deserto exaltando o nome do Senhor com a certeza que ele não te abandonou aí. E quando ele te chamar desse deserto, vai ser para receber promessas dele sobre a tua história. Davi estava lá no deserto apacentando as ovelhas, quando de repente alguém chega lá dizendo, Davi, corre, porque lá na tua casa está um profeta dizendo que Deus vai levantar um rei naquele lugar. Eu imagino que quando Davi deve ter escutado isto do mensageiro que for lhe chamar, ele deve ter pensado, mas por que que estão me chamando? Eu sou o menor dessa casa, por que que estão me chamando? Os meus irmãos mais velhos estão naquele lugar, por que que estão me chamando? Eu não tenho porte de rei, não tenho tamanho de rei, não tenho estrutura de rei. Os meus irmãos podem resolver esse negócio, porém Deus não havia escolhido os grandes que ali estavam, não, Deus resolveu escolher o pequenininho. Deus escolheu o menor da casa. Olha só o que Deus manda te dizer. Para de ficar pensando que o Senhor tem outras pessoas para usar, existem outras pessoas melhores, mais capacitadas para Deus levantar, Deus manda te dizer, é a tua vida mesmo, é a tua casa mesmo, é a tua família mesmo, é contigo. Deus não errou quando mandou te chamar. Deus não errou quando desceu o azeite sobre a tua cabeça. Deus não errou quando te chamou. Então aceita o chamado de Deus na tua vida, aceita o legado, a missão que Deus tem para ti. A Bíblia diz que quando Davi saiu daquele deserto que chegou na casa de seu pai, os grandes ali já estavam, mas somente sobre a cabeça dele desceu o azeite. Olha só, talvez você ache que Deus não está te vendo porque você é pequeno. Talvez você ache que a promessa não vai chegar porque você é pequeno. Talvez você ache que Deus, ele te esqueceu porque você é pequeno. Deus manda te dizer, engano do teu coração. Eu tenho te visto, eu tenho te escolhido, eu tenho te separado, eu tenho te ajudado. E nesse deserto eu tenho estado contigo e tenho te ajudado a travar essas lutas que você tem passado. Sem a ajuda e a mão de Deus, talvez você não estaria de pé agora. Mas o Senhor, ele foi contigo em tudo. Então para de acreditar no teu coração quando ele diz que o Senhor, ele te esqueceu. Deus, ele está contigo neste deserto e te prepara porque quando ele te chamar, vai ser para lançar a promessa sobre a tua vida. O problema é que nós queremos tudo de imediato. O problema é que nós queremos tudo para ontem. Deus, ele manda te dizer, é um processo. Ele está trabalhando, ele está trabalhando naquele coração de pedra. Ele está trabalhando dentro do teu lar. Ele está trabalhando na porta de emprego. Ele está trabalhando no cenário que hoje é de humilhação para transformar em cenário de vitória. O problema é que nós queremos que as coisas aconteçam num piscar de olhos. E Deus, ele manda te dizer, aprenda a esperar o meu tempo. Porque vai chegar o dia em que eu cumprirei as promessas na tua vida, na tua casa, na tua família, onde quer que você esteja. Apenas aprenda a esperar o tempo de Deus em fidelidade, em santificação, em adoração. E o Senhor fará o mais na tua história. Então não desista porque o deserto está grande. Assim como Jesus foi servido pelos anjos no fim daquele deserto, também tem providência para você nesse deserto. Assim como Davi foi chamado pelo seu pai, por Samuel, mesmo os grandes já estando na sua casa, o Senhor, ele manda te dizer que ele também vai te chamar desse deserto para derramar azeite sobre a tua cabeça, para cumprir promessas na tua vida, para realizar o teu milagre. Você não vai morrer nesse deserto. Você não vai morrer nesta humilhação. Você não vai morrer nesta dificuldade. Você não vai morrer nesta caverna. Deus manda te dizer que ele está renovando as tuas forças agora. O Senhor, ele está te restaurando agora. Tem restituição de Deus chegando na tua vida. Ainda, aquilo que você pensou que não aconteceria, vai acontecer porque Deus é Deus de milagre. Aquilo que todos duvidavam que viesse sobre a tua história, vai chegar porque Deus é poderoso para fazer aquilo que homem não pode fazer. Que o Senhor, ele possa ministrar essa palavra no teu coração. Que ele possa lhe abençoar dos altos céus. Que ele possa fazer aquilo que homem nenhum pode fazer. Eu creio no seu milagre. Passe pelo deserto crendo. Passe pelo deserto dando glória a Deus. Passe pelo deserto confiando porque o teu Deus, ele não te abandonou. E quando ele te chamar desse deserto, vai ser para alcançar promessas. Vai ser para ver o sobrenatural. Vai ser para ver, vai ser para Deus te honrar e onde você está. Você já parou para pensar que a terra prometida só veio na vida do povo? De Israel, depois do deserto? Você já parou para pensar que a terra prometida só chegou depois do deserto? O deserto não é lugar onde o Senhor, ele esquece de você não. O deserto é o lugar onde Deus te prepara para alcançar aquilo que ele tem para você e a tua casa. Então, passa por esse deserto crendo que vai ter providência de Deus, assim como teve na vida do Senhor Jesus. Que vai ter honra de Deus, assim como teve na vida de Davi. E que vai ter promessa de Deus, assim como teve na vida do povo de Israel. O deserto não vai ser o teu sepulcro. O deserto vai ser o lugar em que Deus vai te preparar para receber a promessa dele na tua história. Que o Senhor, ele possa ministrar poderosamente ao teu coração esta palavra. Amém? Glória a Jesus. Creia, Deus, ele está contigo. Glória a Deus. Deixa eu ver aqui os comentários de vocês. O Senhor vai dar uma reviravolta na sua vida, viu Leninha? Eu creio que Deus, ele está invertendo a fila na tua história. Sabe, talvez você, Leninha Souza, esteja lá no final da fila para receber a promessa. Mas o Senhor, ele manda te dizer que ele trabalha no sobrenatural. Ele traz aquilo que está lá atrás para frente, viu? Ele trabalha no sobrenatural, porque ele é fiel. Te prepara, Deus vai te honrar neste lugar. Glória a Jesus. Selminha Santos. Olha aqui quem está aparecendo aqui atrás, gente, no meu vídeo. Ela quer aparecer. Não, vai para lá. Alexandra Silva. Suelen Su, estarei orando por você, viu? Lidiane Furtado. Que Deus, ele possa restaurar, principalmente a sua área financeira. Bençãos de Deus sejam derramadas sem medida sobre você e a sua casa, tá certo? Sandra Barbosa Oliveira. Davi Alves de Souza. Davi, estarei orando pela sua vida e o Senhor vai lhe ajudar a superar cada momento de dificuldade, viu? Você vai ter um testemunho lindo para contar, para a glória de Deus. Daniela Antonelli, pela restauração do lar. Lely Alves. Estarei orando por você, sim. Jaqueline Marçal Costa. Beijo, minha linda. Que Deus lhe abençoe. Rafaela Mendes, estarei orando por você, sim. Tânia Miranda. Helena Martins. Edu Pereira. Jaqueline Silva. Estarei orando por todos. Fernanda Santos. Jane Carla, estarei orando pelo seu casamento. Queridos, eu creio que o Senhor vai fazer coisas lindas na vida de muita gente. Através das palavras que ele está ministrando esses dias, eu recebi um testemunho lindo. Eu até compartilhei na página. De uma mulher que no último Natal ela havia sido estuprada na frente de uma das filhas. E ela estava muito debilitada. Muito traumatizada. E em uma madrugada, ela estava prestes a tirar sua própria vida, cometeu suicídio. Quando, de repente, ela se deparou com um dos vídeos que nós postamos na página. E naquele momento, Deus começou a falar com ela. Num profundo e no escondido, naquilo que ela estava conversando com Deus. Antes de cometer o suicídio, porque ela já estava prestes a cometê-lo. E naquele momento, Deus falou e ela desistiu de se matar. E disse que está terminando a faculdade de Direito. Que está sendo fortalecida pela palavra de Deus. E que está sendo cuidada pelo Senhor através dessas mensagens. Então, assim, eu glorifico a Deus pelo que Ele tem feito. Pelas maravilhas. Foi um dos testemunhos, assim, que mais me tocou. Vários testemunhos a gente já tem recebido. Tem uma irmã que nos mandou o testemunho, depois eu vou postar na página pra vocês. Que ela nos diz que não podia engravidar. Há muito tempo ela tentava, ela não conseguia. E uma das orações das ministrações que a gente fez aqui. Ela tomou posse da bênção. E agora está gestante pra glória de Deus. O ventre estéreo gerou vida. E é nesse Deus que eu acredito, é esse Deus que eu prego, é esse Deus que eu sirvo, o Deus que faz milagres. Às vezes, chega algumas pessoas criticando. Dizendo, ah, só prega vitória, só prega milagre, só prega bênção. Mas, é esse o Deus que eu sirvo. Eu vou chegar aqui, eu vou ficar falando, não, permaneça nesse poço de solidão que você se encontra. Permaneça nessa vida de derrota que você está. Claro que não, eu tenho um Deus de vida. Eu tenho um Deus de milagre, eu tenho um Deus de vitória. E eu conheço a palavra dele. Então, por que que eu vou ficar conformada com essa situação? Claro que sempre crendo que é da maneira e no tempo dele. Mas eu sei que o meu Deus é poderoso pra mudar histórias, pra fazer milagres, pra nos dar vitória. Então, volta e outra, nós vemos algumas críticas desse tipo. E eu só entendo uma coisa, a boca fala do que o coração tá cheio, né? O meu tá cheio de Deus, tá cheio de bênção, tá cheio de vitória, tá cheio de renovo, de restauração. Então, lamento pra aqueles que o coração tá cheio de desânimo. Oro pra que o Senhor possa tocá-los e restaurá-los, né? Então, eu glorifico a Deus pelos testemunhos que têm surgido. Que se você tiver o seu testemunho, me envie também. Há pouco tempo, um irmão testemunhou que ele tava separado da esposa há dois anos. E através dos vídeos, Deus foi falando da restauração do casamento e ele tomou posse. E a última vez que ele tinha mandado a mensagem, ele tinha dito que já tinha marcado a data pra refazer a aliança, né? Fazer o casório. E que tava muito feliz com a restauração do casamento. Então, assim, são testemunhos que edificam a nossa fé. Porque nós sabemos que é agir de Deus na nossa vida, na nossa família, na nossa história. Que há um Deus que verdadeiramente opera milagres. Então, se você tiver o seu testemunho, envie. Se você ainda está em busca do seu milagre, creia que o mesmo Deus que operou na vida dessas pessoas também opera na sua. Eu sou um milagre de Deus aqui neste lugar. Eu sou um milagre do Senhor. Qualquer dia eu conto meu testemunho aqui pra vocês. Apesar que eu não gosto muito de contar, mas qualquer dia, quando eu direcionar, eu conto um pouquinho. Tá bom? Mas eu sou um milagre de Deus nesse lugar. Você é um milagre do Senhor. Tem, eu não sei se ele tá assistindo, mas tem, depois eu vou fazer um vídeo com ele, Dan Soares. Se ele estiver assistindo, dá um oi aqui pra ver se, nos comentários, ver se eu consigo ver. Graças a Deus, são muitos comentários. Então, ele tem um testemunho lindo. Vou deixar ele contar pra vocês, mas foi liberto do homossexualismo. Hoje, tá noivo pra glória de Deus, um pregador da palavra do Senhor. Então, depois eu vou trazer mais testemunhos desse tipo pra vocês, tá bom? Eu vou marcar com ele, pra ele dar um pouquinho do testemunho dele. Eu posto aqui pra vocês, tá certo? Mas, tem muitos testemunhos, gente, do poder de Deus. Então, não desiste, não retrocede, não larga do teu Deus pela dificuldade, porque ele opera no impossível mesmo. Esse é o Deus que nós servimos. Eu costumo dizer, o possível a gente faz, mas o impossível só quem opera é Deus. Então, se você tem o impossível, corre pros pés de Jesus, ele é poderoso pra fazer. Me pediram um vídeo, e eu não tive tempo ainda de fazer, me perdoem. Mas, me pediram um vídeo a respeito de uma menina que foi curada do estômago. Eu vou falar novamente, eu não sei se eu vou ter tempo de fazer ele, eu vou falar novamente aqui. Porque alguém tava passando por essa mesma dificuldade, e essa pessoa queria mostrar esse testemunho. Um certo dia, a gente estava em casa, e a minha vizinha, tem uma filha, na época era a minha vizinha, que o estômago dela tinha, o intestino... Ai, travou, destravou, graças a Deus. O intestino dela tinha paralisado. E a médica dela tinha dito que não tinha como reverter essa situação, que ela ia passar a vida inteira indo no hospital, fazendo uma lavagem no estômago. E que não tinha cura, né? Não tinha como fazer o intestino voltar a funcionar. E ela, muito triste, e uma dessas noites, a filha dela tava com muita dor no estômago. Porque ela ia fazer a lavagem, que a lavagem, se eu não me engano, é de um certo e certo tempo, né? Você vai no hospital, faz a lavagem, volta, passa mais alguns dias e volta de novo. Então, ela tava nesse último dia em casa, pra ir novamente no hospital fazer a lavagem. O estômago dela tava muito inchado, a barriga dela, né? Tava muito inchada, muito cheia e muito dolorida. E ela tava com muita dor. E a menina pediu pra nos chamar. Pra glória de Deus, a gente desceu lá. E ela pediu oração, e nós oramos, né? Colocamos a mão sobre o estômago, oramos naquele momento, na menina, em nome de Jesus. E quando a gente saiu, que chegamos em casa, foi o tempo que a menina... O estômago dela, o intestino dela, começou a funcionar normalmente. E no outro dia, ela levou, né? A menina pro médico. E quando a médica dela olhou, perguntou, mãezinha, o que foi que aconteceu aqui? O intestino da sua filha tava paralisado. Não tinha como voltar. Aí ela disse, Jesus curou a minha filha. E verdadeiramente, até hoje, a menina está sarada pra glória de Deus. Aquilo que o médico disse que era impossível de acontecer, a mão de Jesus operou. E ela tá com o intestino funcionando normalmente, voltou a funcionar, porque o médico disse que nunca voltaria, teria que sempre fazer uma lavagem. Mas não, o intestino voltou. Então, quem estiver precisando de uma edificação de fé, quem estiver passando pelo mesmo problema, Deus é aquele que cura, viu? Jesus cura aquilo que o médico disse que não tem mais jeito. E a gente falando aqui de estômago, de intestino, eu lembrei de um... Que eu até já dei em um dos vídeos ao vivo. Eu vou falar de novo, porque o Espírito Santo de Deus tá me tocando. Um certo dia, nós estávamos numa oração. Na época, eu dirigi a oração do meio-dia, juntamente com um grupo de mocidade. E a gente estava na oração. Quando, de repente, chega um irmão calado, ele chega e ele senta. E Deus toca no meu coração pra ir até lá, orar na vida dele e ministrar uma cura. E naquele momento, eu fiz aquilo que o Espírito Santo me tocou. Ele chora muito, mas ele não me fala nada do que tá acontecendo. Ele levanta e sai. Quando é um tempo depois, eu já não estava mais nessa igreja, né? Depois, a gente mudou de casa, mudou e tudo. E eu não estava mais lá. Então, ele mandou uma mensagem pra mim, dizendo que naquele dia ele tinha ido pra igreja, desenganado pelo médico. Ele tinha câncer no estômago. E ele já tinha feito vários tratamentos, se não me engano, até cirurgia. Porém, nessa última consulta, eles constataram que o câncer tinha se alastrado por todo o estômago dele. Vários caroços, tumores pequenininhos. Não tinha mais o que fazer. E ele mandou ele pra casa, pra morrer em casa. Só que ele foi pra igreja. E chegando lá, o Espírito Santo, que conhece todas as necessidades, ministrou na vida dele. E naquele momento que o Senhor nos mandou ir até onde ele estava, ele recebeu a cura em nome de Jesus. Então, até hoje, eu conheço esse irmão, até hoje, ele está sarado pra glória de Deus. O câncer sumiu. Sumiu. Então, assim, você que está passando por essa dificuldade, nosso Deus, é o Deus que cura. É o Deus que restaura. É o Deus que sara. Então, eu prego, tem gente que critica, entra aqui na página só pra criticar. Mas, eu prego um Deus que cura, eu prego um Deus de milagres, eu prego um Deus de transformação. É nos detalhes que o nosso Deus trabalha. É no impossível que o nosso Deus opera. Então, eu prego milagres porque eu vivo milagres. Eu vejo milagres. Eu contemplo a mão de Deus operando milagres, então eu não posso falar de outra coisa. Então, pra glória de Deus, tinham me impedido esses testemunhos e eu não tinha tido tempo ainda de fazer o vídeo. Então, vou aproveitar que eu já estou aqui ao vivo mesmo. Pra edificar a fé de vocês. Esse é o Deus que opera. Esse é o Deus que transforma. Esse é o Deus que muda a história. Então, tem vários outros testemunhos que depois, quando eu for tendo tempinho, eu entro pra falar pra vocês. Na página, nós temos recebido vários testemunhos. E o nosso intuito ainda é alcançar mais vidas, é alcançar mais pessoas, é alcançar mais famílias. Famílias, inúmeras famílias já foram restauradas, transformadas pelo poder de Deus. Pessoas que estavam divorciadas, que estavam afastadas da presença do Senhor. Famílias que estavam por um tris, hoje estão completamente restauradas pra glória de Deus. Então, esse é o Deus que nós servimos, viu? O seu milagre, o seu milagre, ele está nas mãos do seu Deus. Então, busque ele com todo o coração. Busque a face do Senhor. Vale a pena se santificar. Vale a pena renunciar. Vale a pena viver na presença de Deus como agrada. Abra mão de tudo aquilo que lhe distancia do Senhor, que enfraquece a sua fé. E você vai ver que Deus vai lhe honrar de uma maneira sobrenatural, viu? Pra glória do Senhor. Queridos, deixa eu aproveitar aqui o momento que eu vou já ter que desligar, tá bom? Estamos programando... Primeiro, agora dia 8, dia 8 agora, domingo, na Assembleia de Deus Templo Central, em Aracapel, estarei ministrando a palavra do Senhor, que é a igreja onde nós pastoreamos, o meu esposo, presbítero Wesley Menezes. Beijo, amor! Beijo! Nem sei estar assistindo. Nós pastoreamos ali, nós estaremos em festa, em homenagem ao Dia das Mães. Cantora Deise Maciel vai estar dando lugar ao Senhor, e eu estarei pregando a palavra de Deus. Então, se você puder, vem adorar a Deus conosco, tá bom? Ali na rua Manuel Sátiro, 2750, bairro Aracapé, aqui em Fortaleza, Ceará. Próxima estação do metrô do Aracapé, não tem erro. Vem adorar a Deus, vai ser lindo. Vamos começar às 18 horas. E dia 30 e dia 31 de julho, nós estamos com uma festa, onde o tema é A Obra Não Vai Parar. Qual é o intuito que o Espírito Santo colocou no meu coração? Alcançar vidas que ainda não vieram pra Jesus. Pessoas carentes, pessoas que estão com a vida destruída nas drogas, no álcool, que estão longe. Então, assim, eu quero montar o máximo de cestas básicas que eu conseguir, e no dia da festa, tanto no sábado quanto no domingo, fazer esse sorteio ou distribuição das cestas básicas. Meu intuito era que todo mundo que entrasse ali como visitante, vindo de um lugar mais carente, recebesse a sua cesta básica. Então, isso vai depender de quantas eu conseguir. Mas o meu intuito é montar o máximo de cestas básicas possível pra gente distribuir após o culto. Assim, pessoas que não viriam de uma maneira natural, não viriam porque gostam de festa, de igreja, elas viriam. Porém, quando elas chegassem na igreja, elas receberiam a palavra, receberiam o toque do Espírito Santo e seriam completamente transformados pelo poder de Deus. Então, assim, pra esse projeto acontecer, eu também quero fazer no sábado pela manhã uma passeata, quero distribuir sopão numa praça, quero fazer culto campal, quero distribuir as senhas pra receber as cestas básicas logo à noite. Então, assim, esse projeto é um projeto que nos traz custos. E eu quero convidar você que sente da parte do Espírito Santo de Deus, você sentiu o toque de nos ajudar. Se você puder semear, eu vou deixar o número da conta aqui, tá certo? Se você puder semear, eu vou deixar o número da conta, qualquer valor é bem-vindo. Tudo vai ser pra curtear esse projeto. Eu quero montar o máximo de cesta básica. Se você é um empresário, uma empresária, tem condições de doar cestas básicas, doe também. Eu tô arrecadando dinheiro pra montar a cesta básica, mas quem puder doar cesta básica, puder morar aqui em Fortaleza ou nas cidades vizinhas, venha, doe, porque realmente tem pessoas necessitando muito, 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 muito mesmo dessas cestas. Então, eu vou deixar o número aqui, tá certo? Quem puder, quem quiser, quem sentir o toque do Espírito de Deus, semeie nesta obra. Agora, eu não posso fazer sozinha, mas com vocês, eu tenho certeza que a gente vai abalar o inferno pra glória de Deus. Vamos trazer vidas que não viriam pela festa. Não viria. Vamos ser realistas. Pessoas que não viriam pela festa. Mas, pela cesta básica, eles viriam. E quando ele chegar, o Espírito Santo vai tocar no coração deles e vai trazer pra presença dele, convencendo do pecado, transformando, restaurando. Esse é o nosso intuito. Arrancar vidas das garras de Satanás. Transformar vidas destruídas pelo poder da palavra, pelo poder de Deus. Então, me ajuda nesse projeto. Você que pode. Você que não pode, de forma alguma, de maneira financeira ou material, eu conto com as suas orações, viu? A gente faz missões de diversas formas. Alguns indo, alguns orando e alguns semeando. Então, se você não pode semear financeiramente, semeie orações. Interceda, porque estamos numa batalha espiritual. O inimigo se levanta de uma maneira terrível. Terri, vocês não têm ideia do que acontece quando a gente se propõe a fazer um projeto desse. Quando a gente bota o pé na estrada pra pregar a palavra do Senhor. Quando tem algo marcado em prol do reino de Deus. Queridos, vocês não têm ideia. Ideia. Se eu falar aqui, vocês vão ficar em dúvida. Dizem assim, meu Deus, será que é desse jeito mesmo? Porque a luta é tremenda, viu? Mas eu conto com toda a ajuda física, espiritual, o apoio de vocês. Conto com toda a ajuda, toda a ajuda que vem é bem-vinda, tá certo? Principalmente as orações, as contribuições e o apoio também de vocês. Me ajuda a prosseguir e ganhar ainda mais vidas pro reino, tá bom? Vamos orar em nome do Senhor Jesus, que eu quero encerrar. E nesse momento, eu quero que você coloque a sua mão sobre a enfermidade. Se você não pode, sobre o seu coração. Eu quero que você que quer gerar a vida, coloque a sua mão sobre o seu ventre. Você que tá lutando com uma causa impossível. Liga o teu coração com o trono agora. Vamos atrair o milagre de Deus pra dentro da tua história. Amém? Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença pra te adorar, glorificar, bem-dizer e enaltecer o teu santo nome. Paizinho, neste momento nós queremos chorar. Em nome do Senhor Jesus. Queremos agradecer por tudo aquilo que tu já tem feito, manifestado, pelos milagres que nós já podemos contar, porque a tua mão já operou. Mas Deus, ainda há um povo que espera, Senhor. A tua providência, a tua resposta, o teu milagre. E nesse momento eu quero clamar por eles, em nome do Senhor Jesus. Eu quero, Senhor Jesus, te apresentar a cada um que está passando por dificuldade. Que está enfermo. Que nesse momento está desenganado pelos médicos. Que está, Senhor, carregando um câncer. Carregando o AIDS. Carregando uma anemia. Carregando, seja qual for a enfermidade. Em nome de Jesus, eu te dou uma ordem agora. Toda enfermidade, em nome de Jesus, cairá por terra. Agora, que o caroço seque. Que a enfermidade seque. Em nome de Jesus, Senhor, eu quero abençoar o ventre desta mulher. Que tem tentado engravidar. Mas que tem sofrido, Senhor, com este mal. E ela não tem conseguido gerar vida. Deus, assim como muitos, já tem gerado vida. Em nome de Jesus, toca nesse ventre agora. Para a glória do teu nome. Ela vai começar a gerar vida. Ela vai começar, Senhor, a ser tocada pelo teu milagre. Pelo teu poder. Pelo teu sobrenatural. Você vai sentir a sua barriga. O seu útero. Você vai sentir o seu ventre esquentando agora. O Senhor tocando. Para a glória do nome dele. Paizinho, eu quero clamar por esta pessoa que está precisando de uma porta de emprego. Em nome de Jesus, que a porta excelente se abra. Para a glória de Deus. Senhor, ajuda esta pessoa que está passando por dificuldade financeira. O Inigo tem tentando envergonhar. Tem tentado manchar esse nome. Mas eu creio para a glória do teu nome. Que tu vai agir no sobrenatural. Sobre as finanças. Na empresa. Na loja, Senhor. No trabalho. Em nome de Jesus. Receba um sobrenatural de Deus. Você vai glorificar o nome do Senhor. Exatamente nesta prova financeira que você tem passado. Porque Deus vai começar a enviar da onde não tem. Deus vai começar a fazer corvos bater na tua porta. Deus vai começar a atirar de onde você menos imagina. Mas Ele vai entrar com providência na tua vida. Senhor Jesus, eu quero orar por esta família. Eu quero orar por esta casa, por este lar. Em nome de Jesus. Que todo mal caia por terra. Que todo laço seja cortado. Que tudo aquilo que vem para destruir, dividir, seja repreendido. Para a glória do nome do Senhor. Que o teu impossível se torne em milagre. Pelo poder do nome de Jesus. Que você tenha testemunho para contar. Dentro da dificuldade que você está atravessando. Porque Deus é Deus. E Ele faz aquilo que homem não pode fazer. Que Deus lhe abençoe poderosamente. Em nome de Jesus. E quem crê diz amém. Aleluia. Glória a Jesus. Queridos. Eu quero me despedir de vocês. Obrigada aqui Cristiano Matos. Vânia Almeida. Luciana dos Santos. Leandro Santos. Simone Duarte. Solange Maria. Elvira Soares. Rafael Silva. Leny Oliveira. Queridos. Muito obrigada. Por estar aqui. Por parar para ouvir a palavra de Deus. Para ser edificado. Por ouvir os testemunhos. E olha. Me ajudem. Tá bom? Eu preciso de vocês. Esse projeto nasceu no coração de Deus. Quem puder abençoar. Abençoe financeiramente. Com orações. Com divulgações. Faça a sua parte. E a gente vai juntos. Abalar o inferno. Para a glória de Deus. Tá bom? Beijo. Que Deus abençoe poderosamente. Depois eu entro aqui. Para dar mais testemunho para vocês. Tá certo? Vou trazer testemunhos edificantes. Para a fé de vocês serem fortalecidas. Beijo. 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 Amo vocês.